Mais de um milhão de carteirinhas do idoso foram emitidas desde 2007 em todo o país. Esse documento é utilizado para conseguir desconto ou gratuidade nas passagens interestaduais. Você sabe como conseguir a carteira? Veja na reportagem de Paulo La Sálvia e Osmar Nascimento. Com 21 milhões de idosos na população de acordo com o IBGE e a perspectiva que este número chegue a 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2025, diferentes direitos para essa população estão cada vez mais sendo garantidos pelas autoridades públicas. Um desses direitos que está no Estatuto do Idoso é a passagem de graça ou meia passagem em viagens interestaduais de ônibus, trem ou barco. Como muitos destes idosos não tem como comprovar a renda de até dois salários mínimos por mês para solicitar a meia passagem ou a passagem de graça, foi criado um mecanismo em 2007 para efetivar este direito, a carteira do idoso. Em quase cinco anos já foram emitidas mais de um milhão dessas carteiras, que podem ser retiradas pelos idosos nas próprias cidades onde moram. Eles devem buscar a assistência social no município, procurar a secretaria ou a diretoria, a gente sempre fala o órgão da assistência social no município, ou ir direto, se ele conhece perto da casa dele, se tem um CRAS, que é um centro de referência da assistência social, também ele pode ir diretamente ao CRAS, porque o CRAS é o centro de referência da assistência social também no município. Para ter desconto de no mínimo 50% no valor das passagens, o idoso deve informar a empresa responsável pelo transporte a vontade de viajar com seis horas de antecedência para viagens que têm distância de até 500 quilômetros e com 12 horas de antecedência para viagens acima de 500 quilômetros. O idoso também deve ficar atento com a validade da carteira. Ela precisa a cada dois anos, a pessoa idosa que é possuidora da carteirinha, ela volta para fazer a reatualização cadastral. É a mesma regra para todos os beneficiários, usuários, inclusive as pessoas que recebem outros benefícios por meio do cadastro único, com o próprio Bolsa Família, acaba, tem essa mesma regra do que a gente chama de atualização cadastral e a revalidação da carteirinha. Outras informações sobre a carteira do idoso podem ser obtidas por telefone ou no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Tchau!